Se você, que é criador de cavalo, quer fazer uma irrigação, hoje eu estou aqui no município de Terezópolis, no rancho RC do meu amigo Dr. Luiz Onofre, vim fazer um levantamento na propriedade dele, para verificar a possibilidade, através de um laudo de viabilidade hídrica, ele fazer uma irrigação para a produção de feno. Ele quer irrigar em média 2 hectares, que já vai aumentar bastante a produção de feno para ele dar para os seus animais. E o feno, no caso de Tifto 85, que é o de melhor qualidade, que a gente fala tipo A. Você quer irrigar a sua propriedade também? Quer aumentar a sua produção de volumoso? Eu vou até a sua propriedade, faço esse laudo de viabilidade e verifico se é possível, se é viável, obter a outorga e o licenciamento ambiental de irrigação. Hoje estou aqui, como eu disse, no rancho do meu amigo Dr. Luiz Onofre. Olha que coisa mais linda essa potra. Isso aqui é cremelo. Olho azul. Olha que negócio lindo. Genética americana. Agora estou aqui na área que hoje a produção é através de sequeiro, ou seja, somente nos períodos chuvosos. E nós vamos fazer o laudo, o estudo, para irrigar essa área, de forma que o produtor consiga aumentar a produção de volumoso. Agora estou aqui no ponto de captação, onde a gente pretende fazer a captação e fazer a irrigação do Tifto 85. Música